Salve povo bom, estamos aqui hoje para mais uma conversa boa aqui com o seu Raimundo, seu Raimundo que está até de luto, né seu Raimundo? É. Faleceu na sexta-feira a dona Raimunda, que é irmã do seu Raimundo, a dona Raimunda já tinha 95 anos, mas ainda era uma pessoa forte ainda, né seu Raimundo? Era. Era forte. Era. É uma raça de gente muito vividor. Chegou ao mesmo tempo que tudo não tem jeito. É verdade. É, Deus já marca o dia, o dia do nascer e o dia do morrer. Daquele dia não passa. Mas deixou um legado aqui, foi uma das fundadoras aqui desse povo árduo. Teve muitos filhos e teve a graça de não perder nenhum. Não existe dor pior do que a dor de um pai perder um filho, né seu Raimundo? É, é verdade. E a dona Raimunda, graças a Deus, ela não teve essa dor. Teve não. Criou todos os filhos, conseguiu todos criar. Tem netos, bisnetos e é muito aí. É. Então, ela foi em paz e era uma pessoa de um coração muito grande, uma pessoa muito boa a dona Raimunda. Com certeza está num bom plano de luz. Era que até o povo da UPA se admirava. Tanto de gente que visitava ela. Seu Raimundo, aqui teve um inscrito aqui do canal que pediu para o senhor contar um caos de um bicho aqui, que eu não sei nem se o senhor come aqui, mas eu já vi lugares aqui que o pessoal come muito. que é o Gambá. Aí disse que ia contar uma história aí de Gambá. Alguma coisa que o senhor lembra aí de Gambá? Contar alguma história. Eu me lembro de uma, umas poucas, mas a mais interessante, é essa que eu vou contar, deu mais do Milo, da Finada e Genoara. O Milo era meu primo. Sim. O pai do Milo era irmão de minha mãe. Aí eu sempre ia para lá, outras vezes ele vinha para cá. Aí um dia, rapaz, nós estávamos aqui, hoje nós vamos para a Lagoa Grande. Aí saímos daqui de manhãzinha, minha mãe fez aí um beiju e nós comemos, aí descemos de estrada abaixo. Rapaz, quando chegou lá no meio da estrada, quando chegar no Retiro, tem a diena da saída da grota, mais de cá, lá tem outra grota. Que é ação 13 que a gente atravessa daqui para o Retiro. Por esse carreiro? Por o carreiro, o caminho que nós caminhávamos. É, porque ele caiu, eu conheço. É, porque aí, nós íamos indo, rapaz, quando demos fé, uma gambá saiu no meio do caminho. Aí lá juntou, vamos pegar, vamos pegar, que isso aí é bom. Eu digo, eu mesmo não vou pegar a gambá não, porque eu nunca comi gambá. Hoje, rapaz, tu é beijo, tá aí, é boa demais. Aí, correu atrás da gambá, tinha um anjico, velho, caído no chão. E aí, quando acabou, a bicha me colocou no oco do anjico. Aí eu desperto, eu digo, agora, Nilce, toma deste lado aí, que eu vou furtucar dali, que é modo que tu, quando ela sair aí, tu pegar. Pode pegar, pode pegar com as mãos, que quando ela vem, ela vem dentro do oco, tu pega com as mãos. Aí ele ficou lá na boca do oco, abaixava e olha, aí eu furtucando, a bicha foi voltando de costas. E aí, não foi isso, que eu caçei outra varinha maior. Aí ele disse, pega a bicha, que lá vai, eu vou furtucar. Quando a bicha apontou assim, ele botou a cara. A bicha vira de costas. Botou a cara, rapaz, esta gambá, atacou o mijo na cara do milso, rapaz. Este homem se enrolava no chão e se esfregava e era aquela agonia terrível e pescau no oi também, rapaz. E aí, mas já vi que lá passei para nós chegávamos nas lagoas e quase não saí. E ele se passava, foi a verde, era toda coisa, esfregava a terra na cara e, rapaz, eu cheguei a faltar, eu morri de sorrir. Eu digo, rapaz, tu ainda tem coragem de ir de uma coisa dessa, eu digo, eu não vou chorar, você foi pegar a gambá, porque eu não lhe disse que eu não ia pegar a gambá, porque eu não sei, eu não como gambá. Mas eu só não vou matar ela mesmo, aí a bicha ficou dentro do ovo. Não vou matar ela mesmo não, porque estou seguindo a vida, assim eu não vou mais enxergar não. Eu digo, enxerga, rapaz, pode ter calo. Porque na hora que esbarrado do esse, a vista clareia muito mais. E aí, nós esbarramos, rapaz, era de manhãzinha, rapaz, nós foi passando nas lagoas, e que era uma hora dessas, assim, pelejando com folha, passando no rosto, passava até o sol. E o podridão com medo. E o podridão com medo por conta, rapaz, e aí, eu digo, e agora, como é que nós fazemos para nós passar um tazinho? Era a Madalena, o nome é a Francisca, era uma mocinha nova, e nós, já meio fulminos. E eu digo, agora não tem jeito não, como é que nós vamos passar lá um fedor dele? Eu só, rapaz, mas tu vai por aí que eu vou passar lá. Mas eu não sei o que é que minha mãe tinha mandado, nós pegamos lá, quero mandar levar para a Lagoa Grande, uma coisa que era, não me lembro mal que era, não. E aí, ele tinha um caminho, quando nós íamos daqui, saía na redonda, aí subia lá de ele, já o velho do Ferracá, no meio de uma capoeira, vem antigos. E aí, nas lagoas. Nas lagoas, aí entrava para a casa do Dudu e tinha outro caminhinho, que passava por fora da casa do velho Dudu, entra a casa do velho Dudu e do velho Beca, ainda deixando a casa da Bastiana, que era, era por o lado da estrada que vai para a partura, mas era por o lado da casa do velho Dudu. Mas saía por baixo, aí ele entrou no, por no carreira, e quando ele tomou a frente lá adiante, eu ia em jato da casa do velho Dudu. E parece que quando ele tomou a frente lá adiante, o cheiro da gambá bateu. E a Lourdes, neste tempo, era a moça e dizia, ô fedor de gambá, ai, onde é que tu vem com esse fedor de gambá? Eu disse, eu não. Pode se criar que não é eu não. Ela chegou perto de mim e disse, não, acho que não é não, não sei de onde é que vem não. E eu, mas não, vocês não sabem, mas eu sei de onde é que ele está vindo. E aí, rapaz, eu saí, o Milo se apontou lá no meio da estrada, e era certinho o caminho assim para lá. Quando ela apontou lá no meio da estrada, a Lourdes está em pé assim e olhou para lá. E disse, mas é aquele que vai lá, quem é aquele? É o Milo. Pois o fedor vem, ele é quem vai mijar de gambá, olha, chega, vem na estrada, chega, vem matando, mesmo. Por isso que é terrível, né? A bicha é terrível. Aí eu só, rapaz, fui, eu querendo pegar uma gambá com o laio, a gambá mijou na cara dele, falei, uns olhos vermelhos. Rapaz, aquilo fede demais, aquele patubadela, que eu, um tempo, no tempo que eu morava no Moisés ainda, uma festa no São Vitor. Eu sei. Aí, quando foi assim o dia maiceno, o pessoal saindo tudo da festa, terminou a festa, saindo lá, nos festejos lá. É. Aí. Da pastora, não é fé ainda. Não, foi quando eu morava no Moisés. Ah, sim. Foi quando eu morava. Rapaz, o fedor era tanto que chega a arder o dariz da gente. Rapaz, foi, é uma coisa terrível, sendo o frio que estão perto, chega falta enlouquecer do fedor da bicha, rapaz. O papai também conta uma história, quando eles eram novos, quando ele era novo, ele mais os meus tios, foram a uma festa e foram outros rapazes também, da idade deles, foram lá nos patos, aí quando, já lá nos patos mesmo, antes de chegar no local da festa, viram a gambar, aí teve um afoito que disse que ia pegar, ia matar, ia, disse que mata ela e na hora que mata, toca fogo, né, bota um fogo pra poder tirar o patoagem, depois é quando voltasse a pegar pra levar, né, voltasse da festa, ia deixar lá escondida, aí foi, chegou e pegou, depois pegou, disse que sabia pegar ela pra não, não, não soltar o patoagem, não mijar. Quando pegou, ela tacou uma coisa na cara dele, disse que apodreceu tudo, ia indo pra festa, aí disse que um fedor danado aí... E os que estiverem bem pertinho daquele fedor, pega nos outros, nem que ela não caia mesmo, aí disse que ele não podia encostar, que eles afastavam, vá pra lá com o seu pudridão, aí quando chegaram lá na festa... E ainda foi? Foi, mas aí quando chegaram lá, disse que tinha um chiqueirão de bode, bem perto da casa, da casa mesmo, da festa. Aí tem uma casinha de bode lá também, quando ele só fez pular pra dentro do chiqueiro, ele se deitou lá na casa, indo por mim, quando vocês voltarem de manhãzinha da festa, me chamam aqui. Mãe, mas a gambá é danada, que ali não é o mijo dela mesmo não, é um patuazinho que ela tem. Não, ali é só a arma dela brigar. Exatamente. E você, seu Jeová. Seu Jeová. É três abraços, um pra cada um. E fico satisfeito de vocês estarem partilhando com... Compartilhando não, nos ouvindo. É, sempre a gente gosta de contar umas histórias e eu não... Até hoje eu ainda não contei mentira não. E vão deixando o like aí, compartilhando os vídeos pra chegar a mais pessoas. É. E botando mais pessoas pra poder até ter mais inscritos. Pois é. É, um abraço aí pro Francisco. Francisco é balseiro em Poeiras. Francisco? Sim, balseiro em Poeiras. É, de balseiros em Poeiras. Pois também vai um forte abraço pra você, seu Francisco. Um abraço aí pra Ana Souza, em Serra Talhada, de Pernambuco. Ana? Ana Souza. Ana Souza, em Serra Talhada. Na terra do Lampião? É, terra do Lampião. Na terra do Lampião. Pois vai um forte abraço pra você. Antiga Vila Bela, virou Serra Talhada. Aí um abraço pra o José Valderi, de Barras. José Valderi, de Barras. Ele até pergunta se o seu Raimundo já matou um viado à noite iluminando com lanterna. Vai um forte abraço também, já. Já matou, né? Já. Depois vamos botar um caos desse aí, contar nela. Isso aí, né? É. É no próximo vídeo aqui. É, um abraço pro Marcelo Dias e a mãe dele, a Lé C. Marcelo Dias e Dona Lé C. É, Divisópolis, Minas Gerais. Minas Gerais. Um abraço pra o... Aí um forte abraço pra você e pra sua... É mãe dele? É. E sua mãe. Um abraço pro Pedro Fernandes, em Serrita, Pernambuco. É, Pedro Fernandes, em Serrita, no Pernambuco, rapaz. Vai, seu forte abraço. Então é isso aí, gente. Mais um caos interessante aqui do seu Raimundo. Um caos muito bom sobre gambá. É. Mas seu Raimundo não come, não, né, seu Raimundo? Come, não. Nunca comeu gambá, não. Mas tem muita gente por aqui que come. Tem, oxe, os meninos aí não perdoam, não. É. Ou aí, contar aí mais esses outros, oxe. Eles que é melhor do que um, terra, é muito do que outra coisa. Então é isso aí, gente. Um forte abraço e até o próximo vídeo. É.